Olha só, os domingos e feriados é proibido estacionar nas ciclovias aqui da capital. Você sabe disso, né? Se não sabe, tem que olhar a plaquinha lá, tá bom? Apesar dessa restrição da Secretaria de Mobilidade, muitos motoristas insistem em estacionar na área que é destinada aos ciclistas. E aí o que acontece? Moutinha. Dá uma olhada. Em poucos minutos, agentes da SMM multaram quase 20 veículos nos arredores do Parque Vaca Brava. Todos estacionados sobre a ciclofaixa, que nos fins de semana e feriados, são exclusivas para os ciclistas. A gente precisa do respeito dos condutores, porque são vias que estão sinalizadas, essas ciclofaixas estão sinalizadas, e precisamos simplesmente que os condutores estejam atentos à sinalização existente, principalmente na rota dos parques, que são essas ciclofaixas que são sinalizadas para essa atividade física no final de semana e garantindo a segurança desses pedestres. A multa é considerada grave, vale cinco pontos na carteira e o valor é de 195 reais. Mas muitos motoristas ainda ignoram a lei e desrespeitam a regra de trânsito, que tem como prioridade aumentar a segurança de quem pedala pela capital. Em 2022, a SMM fez 5.920 autuações em ciclofaixas da capital. Em janeiro e fevereiro, o número de multas aplicadas foi de 925. Nossas equipes estão constantes nesses locais para coibir esses estacionamentos e também autuar aqueles que já estão, que não localizamos os condutores. A gente pede o respeito, porque um trânsito seguro depende de todos nós. Nossa equipe fez alguns flagrantes. Veja como ciclistas se arriscam ao precisar desviar de carros que param sobre a ciclofaixa. O pai, que passeia com os filhos pequenos, diz que o desrespeito ao ciclista é constante e a sensação é de frustração. O senhor está com criança aqui, né? Vamos chegar para cá para não ficar perigoso, porque tem carro. A gente viu a dificuldade do senhor ali, que teve que parar, porque tem um carro no lugar errado. Como é que é a sensação de passar por isso? É, todo domingo, e aí não tem meia hora que a SMM, né? Estava aqui na esquina, ela vai embora, o pessoal para de novo. Do lado de lá do parque aqui. Não adianta nem autuar, ali já tem uma multa esperando pelo... Parece que todos já tem multa, mas o pessoal não acostuma, não. Jaime pedala vários quilômetros por semana. Pedalar para ele é sinônimo de saúde. E ver o descaso pelas ruas o deixa preocupado. Ultimamente o pessoal está estacionando na ciclovia, né? Então isso dificulta muito as pessoas a andar de bicicleta, com as bairros, com a família. Então acho que tem consciência um pouco do povo aí, né? William é presidente da Federação Goiana de Ciclismo. Isso gera mais campanhas educativas por parte do poder público e melhorias na sinalização. A marcação das sinalizações, ela podia melhorar. E um trabalho de conscientização também, né? Acho que terei que ter a prefeitura, que é responsável por essa parte, acho que é a SMM, deveria colocar pessoas para fazer um trabalho de educação, né? Educativo, tá explicando, vê que a pessoa vai estacionar, explica, ó, que durante esse período tá fechado para ciclofaixa. É um trabalho, acho que conscientização é a melhor coisa que tem. As ciclofaixas são pintadas em ruas e avenidas para o uso pelos ciclistas. Elas estão na região de parques como Vaca Brava, Areião, Jardim Botânico e Lago das Rosas. Em dias comuns, o tráfego de outros veículos na via demarcada é permitido, mas em fins de semana e feriados, elas se tornam exclusivas para as bicicletas. Mesmo os pedestres não deveriam usá-la, pois se colocam em risco e também obrigam a bicicleta a desviar entre os carros. Se cada um respeitar o lugar do outro, o trânsito pode sim se tornar um lugar mais pacífico. Eu vou aqui no Parque Vaca Brava, tenho espaço para o pessoal fazer a caminhada e a corrida deles e o espaço para o ciclista. Então cada um usa o seu espaço, não vai colocar ninguém em risco.